Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um tour aqui pelas variegatas vamos começar aqui por esse cingonho que é uma planta assim incrível essa plantinha é uma planta linda, uma planta de muito fácil cultivo e vamos para mais algumas plantinhas, aqui eu tenho algumas suculentas, suculenta que também é uma planta linda, gente essa planta quando ela quando exposta ao sol pleno ela pega uma coloração incrível e olha só, aqui ela fica meia sombra e as folhas ficam assim gente, as variegatas são plantas lindas, plantas incríveis que dão uma cor especial no jardim, aqui eu tenho mais algumas calanchões, olha só, eu tenho essas calanchões, olha, tem essa aqui da folhinha essa aqui também fica bem colorida, essas minhas elas não estão assim muito coloridas porque são mudas, são mudas pequenas e também não estão assim exposta ao sol pleno, aqui ela fica uma meia sombra essa aqui também tem uma coloração incrível, aqui eu tenho o cacto brasileirinho esse cacto lindo esse cacto ele é maravilhoso com essa coloração assim chama bastante atenção as variegatas elas chamam bastante atenção pela coloração e são plantas que estão aí para colorir o nosso jardim, aqui eu tenho uma muda do cacto brasileirinho olha que fofo aqui eu tenho uma outra aqui eu tenho essa mini espada olha que linda eu fico fascinada, eu fico encantada com as plantas variegatas aqui eu tenho esse cróton que também está maravilhoso não está assim tão colorido para ficar bem colorido ele precisa estar tomando mais sol e aqui pega pouco sol mas mesmo assim está maravilhoso aqui eu tenho mais uma suculenta que essa suculenta é de muito fácil cultivo ela se propaga com muita facilidade e aqui eu tenho várias mudas uma outra planta aqui maravilhosa planta variegata são os coleus que são assim bem coloridos essa folhagem maravilhosa aqui eu tenho esse mix aqui de coleus que eu tenho algumas cores não estão muito bonitos ainda porque eu fiz a poda deles recente tem pouco tempo e aqui eu separei algumas para estar mostrando para vocês aqui eu tenho o periquitinho esse aqui também eu fiz a poda ele estava grande fiz a poda o vaso é bem pequeno olha ele está plantado aqui nesse vasinho reciclado e eu fiz a poda e com os galhos que eu retirei daqui eu fiz outras mudas estão começando a brotar aqui eu tenho o clorofito essa planta maravilhosa que além de ser muito ornamental é uma planta também que ajuda na purificação do ambiente planta maravilhosa aqui eu tenho essa mudinha de abacaxi roxo muito linda essa planta olha bem colorida e aqui eu tenho essa dracena pleomele que também é maravilhosa gente essa minha ela está plantada em um vaso bem pequeno preciso plantar ela em um vaso maior essa planta ela cresce bastante ótima aí para estar plantando no jardim no chão mesmo ela cresce fica enorme mas como eu tenho pouco espaço então eu tenho ela aqui nesse vasinho bem pequeno aqui eu tenho essa glaonema que também é uma planta maravilhosa aqui eu tenho mais coleus esses estão mais coloridos olha esses eu também plantei tem pouco tempo plantei eles aqui nesse vasinho aqui e aqui eu tenho mais um mais um cróton que também é lindo olha gente como essa planta é linda as plantas variegatas são plantas ótimas para você estar aí enfeitando o seu jardim colorindo o jardim porque elas são de uma coloração incrível olha esse trevo aqui eu tenho esse trevo roxo que eu acho assim coloração dele maravilhosa uma plantinha incrível e além da coloração das folhas ele dá uma florzinha muito bonita também aqui eu tenho alguns faládios que estão começando a brotar a maioria ainda estão em dormência também são plantas assim bem coloridas muitas ótimas ótimas plantas para estar colorindo o jardim aqui também eu tenho uma samambaia variegata olha que linda muito linda essa samambaia aqui eu quero mostrar para vocês algumas pendentes também que são algumas pendentes variegata aqui eu tenho esse abacaxi roxo esse ele não está tão colorido porque ele está aqui mais a meia sombra mas é uma planta maravilhosa olha a coloração dele aqui eu tenho essa outra pendente aqui também está assim maravilhosa chega uma época do ano que ela fica assim roxinha ela começou já está mudando a coloração também também é uma planta incrível muito bonita gente aqui eu tenho mais uma mudinha de cróton olha esse aqui a estampa dele é diferente daquela primeira que eu mostrei a folha desse desse aqui é um pouco menor e tem uma coloração avermelhada aqui não as folhas aqui são novas então ainda estão assim bem verdes gente aqui eu tenho uma outra planta variegata linda ótima para estar colorindo seu jardim uma planta de muito fácil cultivo que é essa tradescante zebrina maravilhosa e aqui eu tenho mais algumas plantas variegatas aqui eu tenho as bracenas olha eu tenho essa aqui que tem as bordas levemente avermelhadas olha só a coloração dela por baixo da folha tenho essa outra essa tem a folha um pouco mais comprida e aqui eu tenho essa que tem a folha bem colorida agora essa época ela fica assim bem colorida uma planta muito ornamental aqui eu tenho mais uma andracena olha olha só muito linda essas muito linda essa dracena aqui eu tenho as alocaces que também são variegatas olha gente que planta linda são assim de uma coloração incrível e também o formato das folhas são bem diferentes chamam muita atenção aí no jardim e aqui eu tenho mais alguns coleus aqui eu tenho uma outra planta também uma planta bem popular que é muito linda uma planta variegata que é essa espada de santa bárbara é assim maravilhosa aqui eu tenho as duas tenho a espada de santa bárbara e tenho a espada de são jorge são plantas ótimas para ser cultivadas tanto no jardim como dentro de casa porque são plantas que não necessitam de muitos cuidados se adaptam a qualquer ambiente seja fora ou dentro de casa aqui eu tenho comigo ninguém pode com essa estampa linda aqui eu tenho esse outro comigo ninguém pode também que também tem as folhagens bem estampadas bem coloridas uma planta linda para estar colorindo o nosso jardim aqui eu tenho a jiboia jiboia variegata olha que plantinha maravilhosa olha que plantinha linda gente uma outra planta bem interessante são as aglaonemas aqui eu tenho essa tenho mais algumas hoje eu vou mostrar essa aqui para vocês olha que planta linda parece até que foi desenhada as suas folhas maravilhosa essa planta e aqui eu tenho essa maranta que também as marantas também tem uma coloração incrível é uma mais linda que a outra aqui eu tenho somente essa mas são plantas ótimas para estar sendo usada na decoração planta sim incrível aqui eu tenho mais um comigo ninguém pode que folhagem linda comigo ninguém pode tomar uma folhagem é uma das minhas variegatas preferidas pelas pelas estampas das folhas são bem diversificadas tem bastante variedade porém vale lembrar que é uma planta muito tóxica mas é uma planta linda então é isso pessoal então pessoal essas são as minhas plantas variegatas como eu falei eu não tenho muitas aqui eu tenho mais algumas tem mais uma de boia as variegatas são plantas assim são plantas lindas que você pode estar usando tanto para enfeitar seu jardim como também para enfeitando a sua casa geralmente são plantas de fácil cultivo gente me sigam também no instagram eu vou estar deixando aqui na tela então é isso gente esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui para vocês as minhas plantas variegatas eu espero que você tenha gostado se você gostou não esqueça de estar deixando aí seu joinha deixando seu comentário compartilhando com os amigos se você não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até você muito obrigada a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau